Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você mais um dos campeões que nós temos esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, minha amiga. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre juros compostos, mais especificamente sobre resolução de exercícios sobre juros compostos. Então, peço para você, se não assistiu a aula sobre juros compostos, volte, assista a aula primeiro. Lá nós estabelecemos uma série de conceitos, demos exemplos de vários modelos de resolução. Então, é muito importante que você tenha, pelo menos, essa base para conseguir acompanhar legal esta aula. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos lá para a resolução de exercícios das mais variadas bancas aí. Então, na aula de hoje, nós vamos aí resolver problemas envolvendo juros compostos. Ok? Bom, galera, nós sabemos que o regime de juros compostos é o regime de capitalização, onde os juros são calculados em cima do montante do mês anterior. Ou seja, é um sistema de juros sobre juros. Nós temos um determinado capital que vai ser aplicado, esse capital vai, no primeiro período, ele vai render um determinado valor. Esse rendimento, esses juros, ele é incorporado ao capital, para que se calcule o novo rendimento do próximo período. Então, por isso que nós dizemos que é um sistema de juros sobre juros. Ok? Esta é a fórmula principal que nós iremos trabalhar com ela. Montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N, onde N é o tempo, I é a taxa, C é o capital e M é o montante, o resultado, o resultante dessa aplicação. Nós temos também os juros, não está estabelecido aqui, mas nós sabemos que juros é a diferença do montante menos o capital. E podemos dizer também que montante é igual ao capital mais os juros. Então, são relações aí importantes que nós temos que ter em mente na hora de resolver exercícios sobre juros compostos. Ok? Bom, falamos também de taxa de juros, né? Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Só dessa relação aqui. 1 mais IF, que é a taxa efetiva, é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Isso aqui é quando nós quisermos achar a taxa efetiva de uma aplicação, dado uma taxa nominal ou real, e uma taxa de inflação nesse período. Então, nós vamos usar essa relação aqui, vamos ver alguns casos desse tipo também. Ok? Vamos lá, então? Primeiro exercício aqui. Galera, algo assim muito importante de nós ressaltarmos. A resolução dos exercícios de juros compostos, em tese, elas não são complexas. O enunciado, às vezes, nos atrapalha. Mas é muito importante que você consiga, no primeiro momento, já entender qual é a pergunta que a questão está fazendo. O que ele quer saber? Qual será, aproximadamente, o montante? Observe que o exercício já foi bem específico. Ele quer saber o montante dessa aplicação. Então, você já sabe que ele tem que achar o M. Encontrado o que o exercício quer saber, você tem que anotar todas as informações que você tem a respeito desse teste aqui. Então, nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o período de aplicação. Feito isso, nós temos que prestar atenção se as unidades do tempo e da taxa são iguais. Elas têm que serem a mesma unidade. Como assim, professor? Se o tempo está em mês, a taxa tem que estar em mês. Se o tempo está em ano, a taxa tem que estar em ano. Se não tiver, nós temos que fazer aquelas conversões. Então, observe aqui que a taxa está ao mês e o tempo está em ano. Eu não posso trabalhar assim. Eu vou ter que fazer a conversão. Aí, a grande pergunta. Mas, professor, eu passo o mês para ano ou passo o ano para mês? Observe que aqui não foi especificado que tipo de capitalização era, se era mensal, se era anual. Sendo assim, eu posso determinar qualquer uma delas. Como foi dado aqui esse índice 1,04 elevado a 36, e a gente entende que 36 é o período de 3 anos em meses, então, é um indicativo que eu tenho que trabalhar com a unidade mês, ok? Então, nós vamos optar por essa transformação. Vamos lá, então, na resolução? Vamos anotar aqui as informações que nós temos. Galera, eu recomendo para vocês o seguinte. Antes de acompanhar a solução que nós vamos dar, tente você resolver o exercício, e aí depois você só compara com a resolução que nós fizemos, ok? Então, nós temos um capital. Um capital de 50 mil, ok? 50 mil. Nós temos uma taxa de 4% ao mês. Nós temos um prazo de 3 anos de aplicação, que transformando de anos para meses, cada ano tem 12 meses, portanto, 3 vezes 12, 36 meses. Ok? E ele quer que a gente encontre o montante dessa aplicação. Bom, ele nos deu a informação que 1,04 elevado a 36, 1,04 elevado a 36 é igual a 4,10. Ok? Então, esta é a consideração que nós temos que fazer. 1,04 elevado a 36. Galera, nós dissemos na aula de juros compostos, que você não precisa preocupar com um prazo, com uma potência, quando ela for maior que 3. porque a banca tem a obrigação de te informar essa potência, tá? Ou te dar a tabela, porque nós temos que montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n, que é o prazo. Galera, isso aqui, 1 mais i, é chamado de fator de capitalização. Esse fator aqui, nós encontramos ele na tabela financeira. Então, se a banca te der a tabela, beleza, você vai ver lá. Na vertical vai ter as datas, na horizontal vai ter as taxas, aí você vê o cruzamento, igual uma batalha naval, cruzamento de vertical com horizontal. Aonde cruzar a taxa com o tempo, ali está esse fator aqui, ok? Beleza, se ela te der a tabela financeira, você vai na tabela, olha, tranquilo. Mas e se não der a tabela financeira, professor? E agora? Eu tenho aí 36, então ela vai ter que te dar o resultado dessa potência, como foi dado nesse caso aqui. Ele disse que 1,04 elevado a 36 é igual a 4,10. Então, o montante dessa aplicação vai ser o capital, que é 50 mil, que multiplica 1 mais i, essa taxa é a taxa unitária, portanto tem que ser dividida por 100, 0,04, e isso daqui elevado a n, que é 36. Então, nós vamos ter montante igual a 50 mil, 50 mil que multiplica 1 mais 0,04 é 1,04 elevado a 36. E aí, galera, é isso aqui que eu disse. Imagina só se você tiver que multiplicar 1,04 por ele mesmo 36 vezes. Não que isso não seja possível, mas vai demandar um tempo muito grande. E aí, vai, não é o objetivo da banca fazer isso. Então, nesse caso, a banca ou ela te dá esse índice, ou ela te dá a tabela financeira. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, então agora nos cabe simplesmente substituir esse valor. Nós já sabemos que 1,04 elevado a 36 vale 4,10. Então, agora é só fazermos esse produto. Então, nós temos aqui, vou fazer aqui do lado, vou fazer aqui do lado, eu tenho 4,10 vezes 50 mil. Então, vamos proceder assim, vou colocar todos os zeros aqui, porque zero vezes qualquer coisa é sempre zero, e vou multiplicar só o 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20. Eu tenho duas casas vírgula, duas casas vírgula. Resposta, montante igual a 201 mil. Então, está aqui a resposta. 5 vezes 1, 5 aqui, errei aqui. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. 205 mil. Não é 201 mil, não, desculpa aí, aqui é 5. 205 mil, ok? Então, voltando lá, nós temos que a alternativa correta, a alternativa correta, letra C, C de casa, 205 mil. Então, resolução bem tranquila, o índice foi dado, substituí, multipliquei 4,10 vezes 50 mil, 205, pronto, encontramos a resposta, tranquilo. Está resolvida a questão, beleza? Acertou? Não, professor, acertei. Não, não acertei, tive dificuldade, não consegui fazer. Tranquilo. A pergunta maior aqui é a seguinte, você entendeu a resolução? Ah, entendi, beleza. Vamos para o próximo, então. Olha só, exercício 2. O que nós temos aqui? Um outro exercício da banca FCC. Agora, ele nos deu o capital, 2.500 reais. Esse capital esteve aplicado a uma taxa de 2%, mensal, taxa mensal de 2%, no regime de capitalização composta. Após o período de dois meses, os juros resultantes dessa aplicação serão D. Então, veja bem. Vamos lá por etapa. Qual que é a primeira coisa que o exercício está perguntando? Primeira coisa, o que o exercício está perguntando? Ele quer saber os juros resultantes, então ele quer saber o rendimento dessa aplicação. Ele quer saber o montante, quanto que vai ter no final? Não. Ele quer saber só o rendimento, só os juros. Beleza. O que ele me deu de informação? Ele me deu a taxa, ele me deu o prazo e me deu o capital. Bom, então, como nós não definimos nenhuma fórmula que associa os juros com o capital, então eu vou optar em calcular o montante para depois fazer a diferença, tendo em vista que juros é igual a montante menos capital. Eu encontrando o montante, eu subtraio do capital, a diferença vai ser os juros. Tranquilo? Então, vamos lá. Dê pausa, tente fazer e acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Então, o capital é de 2.500, 2% ao mês durante dois meses. Então, o capital, 2.500 reais, ok? A taxa de 2% ao mês, ele falou que a taxa é mensal, e ele disse que o prazo dessa aplicação é de dois meses. e quer saber os juros, ok? Lembrando que juros é igual a montante menos capital. Então, conhecendo o montante, eu subtraio do capital, eu tenho os juros. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então, vamos lá. Bom, calculando o montante aqui. Montante vai ser igual a quem? Montante é igual ao capital, que é 2.500, 2.500, que multiplica 1 mais a taxa, a taxa de 2%, só que a taxa que eu utilizo é a taxa unitária, portanto, ela tem que ser dividida por 100, vai dar 0,02, isso aqui elevado a 2, que é o N. esse capital vai ficar aplicado por um período de dois meses, então, elevado a 2. Bom, continuando, nós temos montante igual a 2.500, que multiplica 1,02 elevado a 2. Professor, o exercício não deu o valor de 1,02 ao quadrado, como havia dado no exercício anterior. ele informou esse fator quanto que dava. Obviamente que a banca não vai fazer isso, o prezado concurseiro. Ela só vai informar para você se for um valor superior a 3. Até a terceira potência, nenhuma banca informa, não é comum isso acontecer, porque isso aqui é uma conta que você consegue fazer com uma certa facilidade. Agora, quando for um valor superior a 3, aí as bancas têm que informar. Ok? Então, o que quer dizer 1,02 ao quadrado? Nós temos só que pegar 1,02 e multiplicar por 1,02. Olha só, 2 vezes 2, 4, 0, 2, 0. 1 vezes 2, 2, 0, 1. Então, somando, nós vamos ter aqui 0, 1 vezes 2, 2, 0, 2, 4, 0, 4, 0, 1. Do 4 casa vírgula... Olá, meus amigos! Minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí. É um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto de tal, super atualizado e super competitivo com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos três professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Signe Martins de Língua Portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha e o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concursos. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concursos estamos no ar há nove anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto. Nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, dê uma chance, você não vai se arrepender. Está certo? Então, vem para o Lá Concursos, você pode continuar assistindo nessa videoaula e o curso completasso, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí, aliás, 10 parcelas aqui de R$ 30,00 é o seu investimento no Baneste 2018. Pode vir que você não vai se arrepender, inclusive nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com os nossos atendentes. Forte abraço, fico com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Tchau.